Clube 57, no próximo episódio de Clube 57 Ai não, isso tá ficando cada vez pior Com certeza tem a ver com algo que mudaram no passado Mas o que? E por que tá acontecendo só comigo e não com a Eva? Da Eva não desaparece absolutamente nada Não sabe quem eu tô? É, uma aluna Tem alguém aí? Oi! Clube 57 Hoje, nove e meia da noite